Três vezes roda, três vezes inunda, na água da fonte os seus cabelos leves, três vezes grita, três vezes se curva e diz Noite fiel aos meus segredos, lua e astros que após o dia claro iluminais a sombra silenciosa, tripla éca-te que sempre me socorres, guiando atenta o fio dos meus gestos, deuses dos bosques, deuses infernais, que em mim penetre a vossa força, pois ajudada por vós posso fazer que os rios entre as margens espantadas voltem correndo até as suas fontes, posso espalhar a calma sobre os mares ou enchê-los de espuma e fundas ondas, posso chamar a mim os ventos, posso largá-los cavalgando nos espaços, as palavras que digo e cada gesto que em redor do seu som no ar disponho torcem longe em que as árvores e os homens despedaçam-se e morrem no seu eco, posso encher de tormento os animais, fazer que a terra cante, que as montanhas tremam e que floresçam os benedos. Obrigado. 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 Obrigado.